O Caterpillar D4 é um trator de esteiras de pequeno porte fabricado pela Caterpillar INC. A Caterpillar introduziu pela primeira vez o RD-4 em 1936, à medida que o motor adige surgiu para substituir o bem sucedido modelo a gás, CAT-30. O RD-4 originalmente pesava 4,5 toneladas e usava o motor D4400 da Caterpillar, um motor de 4 cilindros em linha. Em 1935, a Caterpillar havia iniciado a conversão de nomenclatura de RD para diesel ou R para gasolina comum, seguida de um número para indicar o tamanho relativo do motor. Em 1937, o R foi descartado e apenas um D foi usado para versões a diesel. Na época da introdução do RD-4, o motor D4400 produzia cerca de 43 cavalos na barra de tração, de modo que o número 4 indicava a potência relativa do motor. A série D4U foi equipada com o motor D315, mais potente. Os últimos motores da série D4 aumentaram rapidamente sua potência, então o número 4 passou a ser apenas uma figura de mérito, em vez de indicar a potência real do motor. Linha do Tempo Em 1936, a Caterpillar introduz o RD-4 com o motor D4400 de 4 cilindros. Em 1937, a Caterpillar introduz o D4-4G. Em 1939, a Caterpillar introduz o D4-7J. Em 1943, a Caterpillar introduz o D4-2T. Em 1945, a Caterpillar introduz o D4-5T. Em 1947, a Caterpillar introduz o D4-6U e 7U, com o motor D315 de 4 cilindros. Em 1959, a Caterpillar introduz o D4-C. Em 1963, a Caterpillar introduz o D4-D. Em 1977, a Caterpillar introduz o D4-E. Em 1985, a Caterpillar introduz o D4-H. Em 1987, a Caterpillar introduz o D4-B. Em 1990, a Caterpillar introduz o D4-C, série 2. Três anos mais tarde, em 1993, a Caterpillar introduz o D4-C, série 3. Em 2001, a Caterpillar introduz o D4-G. Atualmente, o modelo em produção é o Caterpillar D4-K, introduzido em 2007, que agora se encontra em sua segunda versão. Os primeiros modelos D4 foram originalmente usados para fins agrícolas. O D4 continuou a evoluir ao longo do tempo, mas seu DNA ainda pode ser encontrado nos tratores CAT D4-K séries de hoje. O D4, M16,atenão préliminação! Obrigado.